Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Viemos até a Prefeitura de Jacobina, na rua Senador Pedro Lago, para conversar com o novo diretor de cerimonial, Jailton Mota. Jailton Mota, qual a importância de ser o diretor de cerimonial aqui na Prefeitura? Primeiramente, queria saudar você, Felipe, a Luizinho, Augusto e todos que estão acompanhando a TV Augusto do Gente. Quero aqui expressar a minha felicidade em ocupar agora esse cargo. Eu estive por muito tempo trabalhando com vocês, tenho o prazer em recebê-los aqui na Prefeitura. Estive passando também um tempo na comunicação, entrei para a comunicação, onde passei cerca de um ano e meio, e agora assumo oficialmente a diretoria de cerimonial, na qual nós temos algumas atribuições, que nós iremos debater e falar durante essa entrevista. Sou responsável por apresentar os eventos oficiais da Prefeitura, fazer toda a abertura e desenvolvimento dos eventos. Também fazemos a parte interna dos eventos, onde a gente debate sobre o som, sobre a iluminação e demais coisas que vão compor o evento oficial da Prefeitura. Todas as cerimônias da Prefeitura e eventos que a gente apoia de forma oficial também passam pela nossa mão. Fale um pouco também sobre o projeto Jacobina 360, que é realizado nas redes sociais da Prefeitura. Tive o prazer de ser um dos idealizadores desse projeto, que vai ao ar todas as sextas-feiras no Instagram e também nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal. É um projeto muito bacana, onde a gente resume ali em um minuto, um minuto e meio, todas as ações realizadas durante a semana. Então, é um informativo da Prefeitura um pouquinho mais reduzido para que todo mundo possa acompanhar. No momento, não faço mais parte do projeto por conta das atribuições aqui do cerimonial, mas Damares, Ana Clara, toda a equipe da comunicação sempre tem tocado aí o projeto com maior glamour, com maior qualidade. Também é de responsabilidade da diretoria de cerimonial fazer a comunicação entre os organizadores de eventos e a Prefeitura Municipal. Com certeza, o cerimonial tem essa atribuição, a gente recebe os ofícios da organização dos eventos, passa aqui internamente na nossa mão, a gente faz a comunicação também entre o evento e a Prefeitura Municipal. Então, a gente tenta dar o máximo de suporte possível a todos os eventos, dentro das nossas possibilidades. Então, também é uma das nossas responsabilidades esse apoio, esse suporte. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todos que nos assistem e também a nossa equipe parabeniza você por essa grande conquista? Primeiramente, muito obrigado a vocês pela visita e a mensagem que eu deixo para todo mundo que vai organizar algum evento, que precisar do apoio da Prefeitura. Estamos às ordens, estamos aqui no gabinete do Prefeito, aguardando vocês. A gente faz esse primeiro contato e aí, dentro das nossas possibilidades, a gente pretende atender o máximo de eventos possível. Com imagens de Luiz Jesus, Felipe Marques para o programa Rota da Notícia.